Seja bem-vinda! Muito obrigada, querida. A sua vida é sempre dourada, Adriana? É. É mesmo? Nem sempre, né, amiga? Não. Mas quando tá difícil, você dá uma dourada nela? A gente dá uma dourada, né? Eu queria que você contasse pro povo de casa, como é que começou o seu trabalho com bolsas, com as lives que você faz, que eu adoro. Você abre o coração lá, né? Eu abro. Eu esqueço que eu tô no vídeo. Como é que começou? Começou por causa que eu tive uma depressão, né? Olha. E aí eu sou nutricionista, e na época eu fui até o médico, ele falou, você tem que arrumar alguma coisa de terapia. Eu falei, mas eu não gosto de fazer nada. Ele falou, não. Você não fazia nada? Não, não fazia nada. Que isso, nada com as mãos assim? Nada, nada, nada. Aí um dia eu indo no Hortifruti, né, nutricionista, aí encontrei a Roberta, que hoje em dia é minha assessora, e ela dá rola de pintura. Que coisa boa. É, aí eu entrei na pintura, mas eu não me dava bem, não. Dava trabalho. Aí uma moça não quis vender uma bolsa de patchwork pra mim. Ela falou assim pra mim, não, não. Essa daqui não, eu faço outra pra você. E eu falava assim, nossa, a mulher não quer... Mas agora eu entendo que era a piloto dela. Ah, sim. Porque a piloto não quer ficar bonitinha, né? Mas pra leiga tá. Aí eu falei pra ela, falei, essa mulher não quer vender. Ela falou, por que você não aprende a costurar? Falei, não sei costurar nenhum botão. Você nunca tinha costurado? Não. Meu Deus. Aí peguei uma professora, teve muita paciência, e ela me ensinou. Isso há quanto tempo, Adriana? 14 anos. Gente, que coisa boa. Depressão, nunca mais. Ah, tô embora, né? Porque aí você tem... Ah, que delícia. Outras coisas pra você poder, assim, se preocupar, né? Então a costura e a máquina de costura foi seu remédio. Foi, foi meu remédio. Foi meu remédio. Gente, que legal, viu? Foi meu remédio. E você sabe que hoje, com as suas lives, com a sua participação hoje aqui no programa, começamos bem a nossa semana aqui. A gente vai aprender a Bolsa Fátima. A Bolsa Fátima. E, ó, é pra você que tá tristinha aí também. Quem sabe você não aprende a costurar, fazer a sua bolsa. É, e essa bolsa é um sucesso, porque ele tem até o nome da minha sogra. É? É, que já tá lá no céu. Hoje. E ela é um sucesso. Todo mundo consegue fazer essa bolsa. Hoje tá todo mundo gostando de falar da sogra aqui. Hoje tá, né? Isso é bom. Ainda bem, né? Que sempre é mal, né? Falou mesmo, né, a sogra? A sogra é sucesso. Vamos lá, então? Então, essa daqui, ela é muito fácil. Eu deixo depois o molde aí com a produção, tá? Então, esse molde, na verdade, essa estampa é uma estampa exclusiva minha, que depois, no final, eu virei uma designer de estampa, né? Essa é chique. É, e aí, essa estampa é uma estampa exclusiva. E hoje em dia... Alegre, bonita, parabéns. Hoje em dia, eu já até vendo um kitzinho, que vem assim, ó. Vem tudo bonitinho, do jeito que tá aqui. Aí, ele vai vir a alcinha. Isso é bom pra iniciantes. É, né? Então, ela vai comprar o kitzinho, já vai abrir, já vai montar, igual eu vou ensinar aqui. Então, vamos lá. Tá bom? Então, aqui, ela vai comprar. O kitzinho vai vir dessa forma. Primeira coisa que ela vai fazer é a marcação das alças. Então, ela vai vir aqui, vai dobrar ao meio, e aí, ela vai marcar o meio pra poder posicionar a alça dela. Marcou? Aqui, ó, gente. Tá bem marcadinho. Tá bem marcadinho aqui, ó. O meinho da peça. Ah, jóia! Aí, eu desenvolvi umas réguas que são facilitadoras pras iniciantes. Então, ela vai só posicionar a régua aqui, ó, no meinho do giz, ó. Onde você marcou? Marcou. Ela vem com a caneta aqui, ó, no número 7, que é 7 centímetros de cada lado de distância. E aí, ela já vai ter aonde ela vai colocar as alcinhas dela. Vamos virar praquele lado ali? Vamos, vamos lá. Que o chão tá doido pra mostrar pra todo mundo, aí eu pedi pra você fazer tudo desse ladinho aqui pra ele. Vamos lá, vou fazer tudo aqui, ó. Marquei o meio, ok? Aí, eu pego a régua. Essa régua, foi eu que desenvolvi pra poder facilitar a vida de vocês. Pego o meio do giz com o meio da régua. Encosto aqui. E aqui, ó, eu faço uma marquinha da posição aonde eu vou colocar a minha alça, tá? Então, tá marcadinho aqui e aqui. Pego a alça. Geralmente, pra facilitar pras iniciantes, a gente coloca um pedacinho de fita. Dupla face? Dupla face. Porque assim, ela não vai sair do lugar, né? Então, eu penso muito nas iniciantes. Porque como eu comecei e eu não sabia nada, né? Então, a gente tem que continuar pensando nelas. Porque um dia alguém pode estar com medo do problema que eu tive, né? Pode ter gente começando hoje, inclusive. Aí, você vai tirar aqui o papelzinho. Ah, é a dica dela, gente, pra tirar o papel. Ó. Tá? Ah, você só dá uma arranhada aí. Dá uma arranhadinha e puxa, ó. Pronto. Aí, você já sabe aqui que a posição é aqui da alça. Então, eu venho aqui, ó. Encaixo aqui e encaixo aqui. Pronto. Vou pra máquina de costura e eu vou costurar aqui a alça. Já trouxe o papel. Máquina de costura caseira costura esse material aqui, ó. Então, se ele não costurar, quando eu... Geralmente, quando eu vendo, eu vendo ele abertinho. Porque aí, um só, ele costura. Ah, tá bom. Aí, eu vejo... A pessoa vai costurar ele por dentro, porque isso aqui eu acabei fechando. Ela costura por dentro e depois ela passa uma colinha e ele vai fechar. E aí, não fica aparecendo a costura por fora. Aí, tira esse aqui? Tira esse aqui. Segunda etapa chegando, outra estampa, viu, gente? Aí, aqui, ó, eu costurei. Se for uma máquina, não precisa ser industrial, mas uma máquina mecânica. Aquela pretinha da vovó, ela costura. Ah, dizem que são as melhores até. Então, costurei aqui e aí eu faço aqui, ó. Duas costurinhas. Ah, esse aqui, ó, é pra ficar firme mesmo, né, Jair? É, pra não cair, tá? Aí, eu vou vir com o zíper. Então, eu pego o zíper, destaco o zíper e posiciono o zíper assim, ó. Você escolheu essa cor do zíper de propósito mesmo? Combina aqui com o pretinho? Vai aparecendo? Não, não. Esse aqui tá o zíper bege, né? Ah, sim. É que é pra mostrar como é que eu fiz. Ah, tá bom. Já dei um passo adiantado. Nossa, eu viajei que já tá costurada aqui. Tá tão perfeitinho, né, amiga? Pois é. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui, põe aqui, ó, o zíper com o carrinho pra baixo e passo aqui uma costura. Ele vai ficar dessa forma. Ah, e a costura passa em cima, né, gente? Em cima, ó. Tem umas que tem que passar muito rentinho, nesse caso aqui não, né? É, não. Um pezinho normal. Tá, aí eu venho com o fogo que vai vir também no kit lá. Ou ela pode recortar. Aí, o fogo vem por cima. Se ele é lavável, ele é... Não, é uma sublimação. Então, é a estampa em cima de um nylon. Ah, do nylon. Aí, ele já vem assim estruturado. Isso, então ele já vem assim. Bonito, muito bonito. Aí, eu vou pegar o fogo, que é a mesma estampa, vou usar ainda esse aqui. Tá bom. Deixa aqui, Bete. Deixa aqui, Bete. Aí, eu pego aqui, ó, a estampa, pego o fogo e coloco aqui por cima. Põe a alcinha pra baixo. Guarda a alça. Isso, e vou passar aqui uma costura. Ótimo. Tá? Vou fazer de conta que eu passei a costura dos dois lados, desvirei, e aí eu rebato aqui. Eu rebato aqui a costura, passo mais uma costura de acabamento aqui, pra ele ficar bonitinho. Esse aqui tem lado, Adriana? Esse não tem lado, não. Isso aí é um forro, é um nylon, só que ele é um nylon... Então, ficaria, só pra gente ver como ficaria. Ficaria aqui? Isso, exatamente. Ficaria aí. Ficaria aqui e rebatir. Isso, que aí ele vai ficar bonitinho o acabamento. Ah, tá. Tá? Aí tá, fiz isso, o que que eu vou fazer? Aí eu vou desvirar, o forro vai ficar bonitinho, e eu vou passar o meu cursor. Tá? Então, aqui eu já vou passar o cursorzinho sem rebater, só pra eu poder... Faz bem devagar pra gente ver essa questão. Se deixar uma ponta maior que a outra, melhor? Ai, pra mim é. É. Se não der, parece simpatia. Porque eu não consigo colocar. Se o meu não tiver uma ponta maior. Então, gente, olha a dica aqui, ó. Uma ponta do zíper. Isso, e uma menor. Esse é um zíper de metro, né? É. Que você usa. Aí eu encosto o carrinho até aqui, ó, chegando aqui, ó, na mesma distância. Eu meço aqui, ó. Primeiro aqui embaixo. Os dois tem que estar na mesma altura, tá vendo? Os dois tecidinhos, ó. Vamos fazer bem devagar pra gente mostrar o detalhe, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeira coisa, eu parei esses dois. Sim. Tá? Aqui, gente, ó, o tecido tá certinho. Isso. Aí eu venho aqui, ó. Venho pro carrinho. Então, eu vou descendo o carrinho até chegar a outra ponta menor. O carrinho é o cursor também. Cursor. Uns conhecem pro carrinho, outros pro cursor, né? Aí aqui. Seguro e puxo. Pronto. Tá colocado. Nossa, essa dica do maior que o outro é bem mais fácil. Mais fácil, né? E tem gente que fala, ah, é difícil. Não, porque você deixa... Vamos fazer de novo? Vamos. Vamos. Vou passar aqui. Vou deixar esse aqui já pronto. Tá, agora é pra gente fazer bem devagarinho. Devagarzinho. Vamos lá. Tá bom? Onde que nós estamos? Toma aqui com o chão. É? Aqui, ó. Ah lá, vamos lá de novo. Venho com a ponta maior e uma menor. Pego o cursor. Coloco aqui. Uma maior. Vou trazendo ele devagarzinho até ele chegar no pequenininho, ó. Aí aqui eu encaixo. Encaixei, segura a ponta grande e puxo. Não fica a barriguinha, não fica nada, ó. Muito legal. Tá perfeito, tá vendo? Muito legal. Esse tipo de zíper é mais fácil ou esse tipo de cursor aqui, gente, que é um metal? Nada, é igual. É tudo igual? Ó, vou pegar um outro diferente. Você fica testando, porque muita gente fala isso. Nossa, mas é tão difícil. Ó, vou colocar a bombinha desse lado, ó. Aí aqui é a mesma coisa. Quer tentar? Nossa, uma aula de cursor aqui agora. Quer tentar? Ai, melhor você, Adriana. Ó, pus no grande, encaixa o menor e segurei, ó. Olha de divino esse. Que lindo, né? Que lindo, combina comigo. Pois é. Lindo, lindo. Parabéns. Aí aqui, ó. Os dois cursorzinhos. Olha que charme que fica, né? Você viu? Parabéns. Aí tá. Fiz o daquilo. Já entenderam, né, gente? Bem? Depois de todo o material necessário e as dicas também da Adriana, você pode entrar em contato diretamente com ela. Isso, tem o vídeo costurando, todo o passo a passo. Tem, tem, você não explica tudo, viu? E nós temos também o portal a12.com barra combina, onde ela deixou toda a lista de material e todo o modo de fazer. Isso aí. Aí tá. Virei do avesso, né? Aí eu vou unir aqui, ó. Ponta. Essas duas primeiras pontas é onde eu vou costurar primeiro. Usa o alfinete, usa prendedor, tudo que você gosta. Ah, eu gosto. Porque facilita, né? Facilitadores. Né? Aqui, ó. Então eu venho aqui, passo uma costura. Aí o forro já vai estar posicionado junto, não tem problema que depois nós vamos colocar um viézinho. Faz de conta que tem um forro aqui junto. O ponto, você faz um ponto mais fechado, Adriana? Não, ponto número três e meio. Número três? É. Então aqui, ó, eu vou passar uma costura. Faz de conta que eu costurei. Junto com um forro. O forro vai estar aqui, ó. Tá embutido ali dentro. Embutidinho aqui dentro. As alças estão guardadinhas, tá tudo ali. Passei a costura. Passei a costura. Eu venho aqui, ó. É uma necessaire gigante. Olha que fácil, ó. E aí eu vou fechar aqui as duas laterais, ó. Aqui. E aqui. Muito bom. Vou colocar um alfinete pra depois a gente poder desvirar. Pra ele ficar mais presinho. Ó. Muito bom, muito bom. Vamos fazer bolsa, gente? Vamos. Ó, e essa bolsa dá pra ficar térmica. E dá pra vender? Em vez dela usar... Nossa, como não? Ó, em vez dela usar esse forro, eu tenho aquela outra lá. O que que eu fiz? Eu usei aquele blackout. Sabe aquele corta-luz? Depois eu vou pegar pra mostrar. Pode? Pode. Ele conserva a temperatura. Então você pode vender como se fosse uma bolsinha térmica. Blackout é legal mesmo. É. Eu já vi bolsa assim. Ó. Com esse forro. Então em vez de você usar o forro convencional, você pode usar um blackout. Ela tá fechando tudo aqui, gente, porque depois acontece uma mágica aqui, ó. Então ela abre a bolsa. E ela se é pronta. Ó. Aí, ó. Então aqui eu vou fechar. Como se fosse costurado. Então pra... Costurei esse lado. Eu repito a mesma coisa. São quatro lados, né? É. Né? Não sei se eu vou ter alfinete pra tudo isso, mas eu vou colocar um aqui. Ah, tô vendo que tem mais um ali, ó. É. Rosinha. Tem dois rosinhas ali, Adriana. Tão vagar. Aí aqui você vai acertar as pontinhas, tudo. Aqui a gente tá fazendo alfinete. Ó, você pode fazer mais devagar, né? Ah, é? Não tem um tempo? Porque geralmente é tão corrido, né? A gente fica até... Deixa eu ir logo. Vamos começar a semana bem, né? Porque eu tenho medo das meninas não conseguirem pegar, né? Aí a gente quer mostrar até o final. Vamos ver como que ficou. Depois de tudo costurado. Venho aqui, abro o cursor, ó. Só passar o dedinho, ó. Abre. Abre pelo zíper. Abre pelo zíper. E aí você... Quando tiver com o forro, o que você vai fazer? Vai passar aqui um viezinho. O próprio tecidinho você dobra e passa um viezinho. Então ele já vai ficar acabado, né? Passa o viezinho, desvira. Esse aqui não vai ficar lá essas coisas que tá com alfinete. Porque tá tudo alfinetado. Mas ela vai saber que vai ficar igual a mágica que nós vamos pegar. Vou pegar essa daqui, então. Isso. Gente, sabe o que eu gosto? Eu adoro bolso que para em pé, assim. Opa, você tá desvirando essa, né? Você vê? E ela tá sem nada. Ela tá com a própria estrutura do material, que é o nylon. Ela tá dizendo sem nada, gente? Porque às vezes tem que colocar... Tem que colocar... Manta. Colocar produto aqui dentro, né? O jornal, né? As técnicas de loja e de estúdio também. Pois é. Então vamos ver essa daqui. Pode ver. Eu acho que até tem um porinho aí dentro. Essa tem. Desvira, tá vendo? Mas aí, ó. Não interferiu, não. Vai ficar igualzinha a essa. Porque essa daqui não tá costurada, né, gente? Seria uma mágica conseguir fazer a bolsa ficar pronta. Essa daqui tem o blackout? Essa aqui é com blackout? Essa aqui é com blackout. Olha aqui, gente. Aí ela fica térmica, que a Adriana tá dizendo. Você pode trazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, dá licença. Sua salada de fruta. Ó aqui, ó. E a mesma bolsa. Pera um pouquinho. Maior. Vamos mostrar essa daqui. Essa daqui, então, com o forro, você pode guardar a sua salada de fruta. Pode levar. Isso. E ela para em pezinho, gente. Em pezinho. Que legal. E o tamanho é ótimo. Ótimo. Cabe a marmitinha. Porque essas marmitinhas, essas marmitinhas, elas não tão pequenininhas, né? Não cabe nada. E essa grandona aí, vamos ver. Tem a mamãe e a filhinha. Nossa. Essa aqui você pode levar pra um piquenique ou você pode ir mais de pequena viagem. Pode abrir também? Pode. Por conta e risco? Pode. Essa daí não tem nada, ó. Tá vazia. Ah, você usou o mesmo forro. O mesmo forro. Gente, ficou bobo de ver como que ela fica encorpada, assim, ó. E, ó, o viés que eu falei pras meninas. Ah, aqui. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, também. O acabamento você faz com o viésinho. Esse viés também é fácil de encontrar, viés de mar. É, viés de industrializado, né? Muito, muito bom. Lindo, lindo, lindo. Vamos fazer a bolsa Fátima, gente? Então, ela... Pouquinha costura e a bolsa fica pronta. E durinha. E olha, é o seguinte, se você fizer, você tira uma foto bem bonita e manda pra gente e fala que você aprendeu aqui no Combino, viu? Isso aí. Mais uma vez, eu quero dizer que se você tiver alguma dúvida, aí o povo manda dúvida pra gente. Ele quer que eu fale da dúvida. Eu não sei, eu sempre pergunto. Ou então eu encaminho pra você, né? Então, se você quiser conversar direito, eu não entendi aquela parte do zíper, da bolsa, ou então me ensina de novo, tá bom? A Adriana tá aí pra isso. Obrigada. Ai, que legal, que legal começar a semana com você. Que bom, fico muito feliz. Depressão, nunca mais. Nunca mais. É isso que não dá nem tempo, né? Não dá, né? Tem que fazer bolsa. Tem que gravar vídeo. Tem que gravar vídeo. Tem que fazer as mulheradas se animar. Tem que vir no Combina, tem que vir mais vezes. Venho sim. Tá bom? Prazer mesmo falar com você. Prazer foi meu. Viu? Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.